Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje pessoal, estou trazendo para vocês aqui mais uma dica, mais uma dica de bancada, que é o que vocês mais gostam, acredito, que não tem coisa melhor do que uma dica aonde eu já vou mostrar o defeito e o reparo logo em seguida. Quer dizer, você vai assistir esse vídeo, um vídeo curto, e já vai poder aí embolsar o dinheiro. Não é mesmo? Então vamos lá, vamos primeiro mostrar o problema, tá? Essa placa aqui é uma placa de um positivo Unique, a serigrafia dela é o 71R, deixa eu tentar focar para vocês, 71R A14 E4-T820, estou vendo um 7 ali, ok? Defeito, você vai ligar a fonte, só a fonte de bancada, a fonte do cliente, vai pressionar o botão de ligar, ela não vai ligar e vai acender uma luzinha, deixa eu apagar a luz aqui para ficar melhor, vai acender a luzinha vermelha. Olha aí, eu aperto o botão e liga somente a luz vermelha, ok? Bom, na fonte fica zerado o tempo todo, tá? Eu posso ficar aqui pressionando o botão de ligar, que vai ficar desse mesmo jeito aí. Tá? Alguns casos, tem pessoas que falam que já pegaram esse defeito, mas somente com a bateria ele liga e funciona, tá? E não funciona se tiver com a fonte. Independente de tudo isso, pessoal, esse tipo de defeito aqui já é figurinha repetida aqui na bancada, tá? E muito conhecida aí por vários técnicos, tá? Como resolver o problema? Vamos lá, resolver é algo mais simples ainda. Você vem aqui, ó, tá vendo esse carinha aqui, ó? Ele é o Q39, tá? Esse Q39 é o causador deste problema. Basta fazer a troca do Q39 que tudo volta ao normal, ok? Vou fazer a troca do Q39 aqui e já volto. Bom, olha aí, pessoal, acabei de fazer a troca, tá? Do transistor, a fim de você poder verificar a compatibilidade, porque vai que você não tem um aí na sua sucata, tá? Ele é um MOSFET, tá? Canal P. A referência dele é P2003EVG. Vou deixar escrito na tela aí pra vocês, tá? Aí você pode verificar a compatibilidade com qualquer outro MOSFET aí. De toda forma, vamos ver se funcionou. Bom, aqui, ó, vou ligar aqui, desligar a luz. Vamos ver agora se passa de luz vermelha para luz azul, que é o que tem que ser, né? Vou ligar ali a fonte. 19 volts. Vou pressionar o botão de ligar. E já ligou, já rodou, já deu luz azul e tá beleza. Aqui o consumo, ó, tá 0.68. Eu vou desligar e vamos, para fazer o último teste, vamos ver se tá dando imagem. Vamos lá, liguei a fonte novamente, ó, pressionei o botão, ligou, rodou, vamos ver na tela. Deu positivo, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho. E toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.